Olá, seja muito bem-vindo a mais um Amigos da Amazônia. Hoje nós vamos falar sobre a campanha de prevenção ao suicídio do Setembro Amarelo. Isso porque ontem, dia 10, foi comemorado o Dia Mundial de Combate e Prevenção ao Suicídio. Aqui na região norte, várias empresas realizam trabalhos de conscientização e prevenção a essa, que é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos. A Fundação Paulo Feitosa, que fica aqui em Manaus, além de disponibilizar palestras com orientações sobre como identificar e lidar com essas situações, investe em ioga para trabalhar a saúde mental. O Grupo Amazon Forte, lá de Rondônia, realiza a Semana do Setembro Amarelo, oferecendo palestras e distribuindo folders para os colaboradores. É claro que tudo isso é somente um aperitivo de tudo que vai rolar no programa de hoje. Quer saber muito mais? Então senta aí que o Amigos da Amazônia está no ar. Ao contrário do que se imagina, o suicídio é um processo longo e solitário. Um sofrimento que não ocorre de forma aleatória e sem finalidade, mas sim com várias sensações vivenciadas por uma pessoa. Como que a gente pode prevenir o suicídio? Falando a respeito, levando essa ideia e essa forte crença de que é possível sim acabar com a dor sem acabar com a vida. Procurando ajuda profissional, fazendo psicoterapia. São inúmeros profissionais, psicólogos bem formados, psicólogos clínicos e especializados que estão à sua disposição para te ajudar. Basta que você procure ajuda. Tem gente que fala, ah, mas eu já fui, eu já fiz terapia e não deu certo e não me ajudou e eu não gostei. Tenta com outro profissional, né? São vários profissionais. E para acender um alerta na sociedade para salvar vidas, que a campanha Setembro Amarelo foi iniciada em 2015. O mês foi escolhido porque, desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Além de alertar, a campanha é um convite para a reflexão sobre a importância de fazer parte de uma rede de apoio que possa ajudar quem precisa e incentivar a busca por auxílio. Essa campanha, ela é importantíssima. Por quê? Porque o suicídio sempre foi tratado como um grande tabu. Essa que é a verdade. E ainda hoje é tratado como tabu, de alguma maneira, pela sociedade. Se a gente parar para pensar que as religiões não permitiam, né? E algumas ainda não permitem que o suicida, por exemplo, seja enterrado em solo santo, aí a gente começa a entender o quão difícil é conversar sobre suicídio. Na saúde mental mesmo, o suicídio já foi tratado como um tabu. Os profissionais acreditavam que era melhor não tocar no assunto, não falar a respeito, para não dar ideia. Hoje nós sabemos que essa crença é distorcida. É uma distorção cognitiva, né? Na verdade, é algo completamente superado e equivocado. Porque nós precisamos falar, sim, para lembrar que é possível viver, é possível superar a dor vivendo. É possível, sim, acabar com o sofrimento sem acabar com a vida. Uma das maiores formas de prevenção ao suicídio, além de falar a respeito, é cuidar da sua saúde mental. Então, se você está precisando de ajuda, procure ajuda profissional. Não fica sofrendo sozinho. Ninguém merece, ninguém precisa sofrer sozinho. Bem interessante entender mais sobre esse movimento tão importante quanto o Setembro Amarelo. Aqui na região norte, várias empresas realizam trabalhos de prevenção e conscientização ao suicídio. É o caso do grupo Amazon Forte, lá de Rondônia, que realiza a Semana do Setembro Amarelo, oferecendo palestras, bem como a distribuição de folders informativos para os colaboradores. A ideia surgiu em 2014 com o intuito de conscientizar e levar informação aos funcionários e seus familiares. A empresa, desde 2009, através de palestras, seminários e IDDS, faz essa interface com os colaboradores, tentando conscientizá-los cada vez mais, de forma que possam estender isso para seus familiares. Então, é através de vídeo, de seminários de integração, que a gente faz essa conscientização dos nossos colaboradores. Para nós, é de suma importância essas campanhas, como as outras, como Outubro Rosa, Novembro Azul, porque isso, além de cuidar da saúde do colaborador, cuida da mente e isso é importante para nós. Temos o colaborador de forma satisfeita e estadio, tanto dentro da empresa como fora da empresa. Durante a semana do Setembro Amarelo, os funcionários são convidados a participar de palestras, além de atividades de conscientização voltados ao combate ao suicídio. Em algum momento, há uma paralisação, mas a empresa entende que isso é de suma importância, é realizado através de palestras, nós desenvolvemos alguns parceiros ao longo do tempo, como o SESC, que é um grande parceiro nosso, que desenvolve uma série de atividades nesse mês do Setembro Amarelo. O Grupo Amazon Forte também possui parcerias com universidades de Rondônia. A ideia é disponibilizar atendimento psicológico aos funcionários. Nós temos parceiros como a São Lucas e o Grupo Finca, no qual a gente desenvolve essas parcerias que são focadas em preservar as enfermidades dos nossos colaboradores. A gente já desenvolve outras campanhas, como o Outubro Rosa, Novembro Azul. E ao longo do ano, nós temos diversas campanhas, como a Doação de Sangue, no qual a gente tem uma política integrada, onde a gente comunica, faz a comunicação nessas campanhas e desenvolve elas, tanto na nossa sede como em todas as nossas filiais. Nós temos um padrão no qual tudo que é desenvolvido na nossa sede tem que ser levado para todas as nossas filiais, como no Distrito Federal, Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, no Rio Branco, no Acre e aqui em Porto Velho, em todas as nossas unidades. Para assistente de departamento pessoal do grupo, as atividades de conscientização oferecidas pela empresa ajudam os funcionários a terem mais atenção com as pessoas onde há uma convivência maior. Eu acho muito importante, porque essa campanha, né, Prevenção ao Suicídio, Setembro Amarelo, faz com que nós colaboradores estejamos mais atentos, principalmente as pessoas com quem nós temos mais convivência. Um exemplo disso é os nossos colegas de trabalho, são pessoas com quem nós convivemos a maior parte do nosso tempo. A gente precisa estar atento aos sintomas, porque nem sempre uma pessoa que está sorrindo, essa pessoa ela está bem. Então nós devemos ter um diálogo com essas pessoas, saber como elas estão. O Grupo Amazon Forte é uma organização privada da região norte com um portfólio de negócios diversificado, composto por empresas com atuação nos setores de engenharia, soluções ambientais e agronegócio. Nós do Grupo Amazon Forte somos uma holding de capital fechado e controle familiar. A gente tem um portfólio de negócios diversificado, principalmente na área de infraestrutura, saneamento, água, esgoto, coleta de lixo, limpeza pública, construção de grandes obras. Linda iniciativa do Grupo Amazon Forte. Agora nós vamos dar aquela primeira paradinha aqui no Amigos da Amazônia, mas segura aí que no próximo bloco você vai saber como é a participação da Fundação Paulo Feitosa em ações voltadas ao Setembro Amarelo. A gente volta já. Amigos da Amazônia está de volta. Gente, a Fundação Paulo Feitosa aqui de Manaus também está envolvida em ações voltadas ao Setembro Amarelo. A instituição, além de oferecer palestras sobre saúde psicológica e suicídio, investe em yoga e também no day off, uma espécie de dia de folga, para os colaboradores terem a oportunidade de estarem com a família. Confere aí. Mais do que garantir a melhora do sono e da flexibilidade, a prática do yoga também é uma forma de trabalhar o corpo e a mente de forma interligada. E foi pensando nisso que a Fundação Paulo Feitosa resolveu disponibilizar a prática aos colaboradores. A gente tem a prática da yoga, né? Que já faz algum tempo que nós temos. Nós paramos um tempo durante a pandemia, porque presencialmente ela é presencial, e agora aos poucos nós estamos voltando com distanciamento, grupos pequenos, né? Mas patrocinamos essa prática, que é maravilhosa para o corpo e para a mente, né? Ficos duas vezes na semana. Sim, é aqui dentro. A gente tem uma salinha que disponibiliza para isso. A professora vem até a empresa, os colaboradores pegam o seu tempinho do seu dia de trabalho, vão lá, realizam a atividade, voltam energizados. É outro ar, né? A prática do yoga é apenas uma das atividades que são disponibilizadas pela empresa aos colaboradores. A iniciativa faz parte da campanha Setembro Amarelo, que visa combater a depressão e prevenir as pessoas do suicídio. Para o mês de Setembro Amarelo, especificamente, a gente está programando ciclos de palestras, né? Junto com a nossa parceira de saúde, a ProVisa, uma psicóloga vai estar fazendo com a gente algumas palestras para falar sobre saúde mental, né? Para entrar nesse assunto. E nós estamos fechando também uma parceria com rodas de conversa com o CVV, Centro de Valorização à Vida, né? Que tem um trabalho vasto aí no Brasil e aqui em Manaus tem alguns voluntários, tem um posto de atendimento. Nós vamos gerar aí um grupo de conversa, de bate-papo para que os colaboradores entendam o que é o Setembro Amarelo, os riscos, o que leva a suicídio, né? Os números, entender essa dificuldade que, infelizmente, é uma realidade mundial, né? E a gente precisa estar sempre atento e alertar ainda mais para a saúde psicológica, saúde mental. A FPF, ela é preocupada com esse ponto e, independente do Setembro Amarelo, a gente já tem algumas práticas, iniciativas que a gente desenvolve há algum tempo. A gente tem a prática da ioga, né? Que já faz algum tempo que nós temos. Nós paramos um tempo durante a pandemia porque presencialmente, ela é presencial e agora, aos poucos, nós estamos voltando com distanciamento, grupos pequenos, né? Mas patrocinamos essa prática, que é maravilhosa para o corpo e para a mente, né? E estimulamos os colaboradores, nós temos benefícios flexíveis a fazer atividade física, auxiliamos no suporte com academias, estimulamos que as pessoas também possam procurar dentro da área de cultura e educação aquilo que agrada e isso ajuda bastante na saúde mental. Além da prática de ioga, a Fundação Paulo Feitosa tem várias outras atividades voltadas à saúde mental. Aqui, o colaborador tem um dia de folga para estar com a família e também existe um valor em benefício flexível para ele investir em qualidade de vida da forma que achar melhor. Tem um valor que nós disponibilizamos e o colaborador fica à vontade para direcionar esse custo naquilo que, para ele, é melhor, naquilo que, para ele, se sente melhor em fazer. Então, pode ser atividade física, pode ser alguma atividade mais voltada no campo educacional para aquilo que ele realmente se agrade. Além de ter um valor que a gente direciona de apoio para atividade física especificamente, né? A gente estimula fortemente essa prática da saúde mental, física e mental. Além disso, a gente implementou recentemente o day-off, né? No dia do aniversário. O que a gente entende com isso? É o dia que você pode parar, que você pode estar com a sua família, é o dia que você pode se relacionar um pouco mais com aquelas pessoas que você gosta, que você ama. E isso também é uma prática de qualidade de vida, de saúde mental. A preocupação da empresa com a situação psicológica dos colaboradores trouxe benefícios para a Glenda e a Nájila. Eu acho muito importante a preocupação que a Fundação tem com a saúde mental dos colaboradores, quando ela traz iniciativas, quando ela toma medidas para fomentar esse cuidado com os colaboradores. E hoje eu participo da iniciativa, que é a atividade de yoga que a gente pratica aqui, que nos ajuda questões emocionais, físicas, e eu acho que agrega também até no trabalho. Quando a gente faz a prática, a gente costuma fazer dois dias na semana, geralmente é dia de terça e quinta. Daí, quando a gente volta, depois da prática, a gente fica mais tranquila, fica mais focada. Essa é uma das atitudes que a Fundação tem com os colaboradores. Além também de outras ações que eles tomam ao longo do ano voltado. Já teve casos também de amigos nossos que tiveram problema. E a Fundação sempre foi presente na vida do colaborador, no sentido de se preocupar. Eu tenho uma amiga que agora até saiu, e em uma conversa recente ela falou desse cuidado, que aqui ela se sentiu muito bem, porque uma época que ela precisou se afastar por problemas psicológicos, ela teve todo o suporte que ela precisou, a Fundação pagou psicólogo. Houve uma época também que nós tínhamos consultas psicológicas aqui, né? A Fundação providenciou um psicólogo, e ela vinha fazer atendimento aqui pra gente. Além do mais, também a gente tem o plano, que cobre também, muitas pessoas conseguem fazer. Sim, no caso da Yoga, como eu falei, um dos benefícios, que é a parte mental, eu acredito muito que tudo começa pela mente. A mente, o que você coloca na sua mente, seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim, o seu corpo apenas expressa o que você está pensando, apenas é externo, o seu interno, né? Então, assim, se você pensa bem, se você trabalha bem a sua mente, colocando coisas boas na sua mente, é óbvio que você vai externar somente o bem, né? Mas, infelizmente, nós temos aí a pandemia, fora os outros casos que vêm acontecendo, coisas, natureza, guerra mesmo, né? Questão de guerra, questões mesmo de rotina, coisas dentro de casa mesmo, ambiente familiar. Então, a Yoga, ela traz esse momento em que você, não é que se fecha, mas você, ali, é o momento em que você olha para si, você reflete, né? Sobre si mesmo, não sobre o que você está passando, mas sobre si mesmo, quem sou eu, né? O que eu estou fazendo, é aquele momento em que você se olha para o mundo, não, você não olha para o mundo, né? Então, eu acho que essa questão da campanha, né? do setembro amarelo, é muito importante, pelo motivo de tudo começar na mente. A Fundação Paulo Feitosa atua na geração de soluções inovadoras, serviços e cases de sucesso. A empresa, que atua em Manaus, tem estreita cooperação com universidades e inverte na formação técnico-científica de seus colaboradores, estudantes e profissionais do mercado. A FPFTEC, a Fundação Paulo Feitosa, é uma companhia da área de tecnologia, o Instituto de Tecnologia, que tem o objetivo, né? Desenvolver a nossa região. Nós temos várias iniciativas no campo da tecnologia, de parcerias aí com as empresas do polo industrial, né? Projetos diversos dentro dessa caminhada. Estamos, nós estamos em Manaus, nós temos 23 anos de existência, né? Bastante tempo, desenvolvendo a região, desenvolvendo projetos no campo, na área de tecnologia, buscando desenvolver sempre bons e prósperos negócios. Bem interessante esse trabalho da Fundação Paulo Feitosa, porque traz paz, informação e principalmente saúde para os funcionários. Agora nós vamos dar mais uma paradinha aqui no Amigos da Amazônia, mas não sai daí que no próximo bloco você vai continuar conhecendo empresas que possuem iniciativas voltadas à campanha Setembro Amarelo. A gente volta já. Amigos da Amazônia está de volta. Gente, agora nós vamos conhecer o trabalho da Faculdade Uninorte, que também está envolvida em ações voltadas à campanha Setembro Amarelo. Vamos acompanhar. O Setembro Amarelo é um mês que tem um significado muito grande para todos nós. E nesse mês a Uninorte trabalha algumas ações muito específicas dentro do contexto do mês Setembro Amarelo. E aí, nesse ano, a campanha que a Uninorte está lançando e está trabalhando e vai discutir ao longo de todo o mês de setembro é a campanha Você Não Está Só. É muito importante a gente mostrar para as pessoas que elas estão com outras pessoas e mais do que isso, essas outras pessoas, principalmente na comunidade Uninorte, estão aqui para apoiá-las. 2020 e 2021 foram anos que marcaram a vida acadêmica e profissional dos alunos e professores da Faculdade Uninorte. A diretora Fabiane fala sobre como foram feitas as adaptações e como atingir o corpo docente. Nessa época da pandemia que a gente viveu, esses últimos meses, o último ano, esses últimos meses de 2021, foi bastante complexo. Os nossos alunos tiveram que lidar, alunos e professores, com uma forma diferente de aprender, uma forma diferente de ensinar. Isso pode ter gerado frustrações, ansiedade, transtornos de humor dos mais diferentes. Os transtornos de humor, como a ansiedade, a depressão, são condições que aumentam muito no Brasil, em número. Então, a Uninorte vem para realizar essas ações para esse público. No decorrer do mês, a Uninorte realizará diversas atividades e atendimentos em prol do Setembro Amarelo, beneficiando tanto os alunos e professores da universidade, quanto o público externo. E a gente vai realizar palestras online, vamos realizar intervenções fora da Uninorte, em conjunto com o DETRAN, vamos estar fazendo intervenções, ocupações, em avenidas principais aqui da Uninorte, desculpe, de Manaus, fazendo justamente essa conscientização, essa sensibilização das pessoas da importância de se discutir o Setembro Amarelo. Outra ação muito importante da Uninorte é que a gente vai trabalhar, vai ser o atendimento psicológico gratuito dentro da nossa clínica. Esse atendimento, ele já é normalmente ofertado ao longo dos outros meses, mas nesse mês a gente intensifica esse atendimento, né? Ofertando psicodiagnóstico, psicoterapia individual, entre outros. É muito importante destacar que quando a gente encontra, né, aqui dentro da clínica, algum paciente que tem alguma ideação suicida, esses pacientes, eles são encaminhados para um atendimento mais especializado nos CAPs da rede municipal, tá? Aqui de Manaus. A diretora acadêmica fala sobre os momentos difíceis enfrentados no decorrer da pandemia e sobre os cuidados e atenção redobrada que a instituição tem com seus alunos e professores, acompanhando e dando apoio quando necessário. Nós temos aqui na Uninorte hoje uma comunidade muito grande. São quase, são mais de 10 mil alunos, né? São mais de 200 professores, são muitos colaboradores técnicos administrativos e toda essa comunidade, ela vivenciou, assim como nós aqui, né? Momentos muito difíceis, né? E isso gera, obviamente, um desequilíbrio emocional que precisa, para alguns, é claro, não para todos, isso não é geral, mas isso, a gente precisa ter atenção a esses sinais com essas pessoas, né? Então a gente precisa cuidar dessas pessoas que estão conosco aqui, sejam alunos, professores, colaboradores, né? E aí, o Setembro Amarelo dentro da Uninorte promove essa, oportuniza esse momento para essas pessoas. É muito importante a gente destacar que não só a clínica de psicologia, o nosso curso de psicologia atende essas demandas, né? E como eu disse e repito, não só dentro do Setembro Amarelo, mas de forma geral também nos outros meses. É muito importante a gente destacar aqui também o NAI, que é o nosso núcleo de apoio ao educando. O NAI é a porta de entrada desse estudante que precisa desse apoio, seja psicológico, seja psicopedagógico, ou mesmo estudantes que possuem necessidades especiais, né? Que essas pessoas possam ser realmente acolhidas, esses estudantes possam ser realmente acolhidos aqui dentro, tá? E aí, a Uninorte, nessas ações que ela desenvolve dentro do Setembro Amarelo, ela reforça o seu compromisso de respeito com a comunidade, tanto a comunidade interna, né? De colaboradores, professores, estudantes, como a comunidade externa, né? Que também pode ser e é grandemente atendida em grande número, né? Atendida em grande número aqui na instituição por nossa clínica de psicologia. Eu gostaria de reforçar que você, aluno, professor, colaborador, ou mesmo alguma pessoa, né? Da nossa comunidade aqui de Manaus, é muito importante vocês saberem que vocês não estão sozinhos. A Uninorte está aqui pra apoiá-los na nossa clínica de psicologia, com os nossos professores, né? Com os nossos docentes, no nosso acompanhamento ao Educando, com o nosso NAI, pra comunidade externa reforçar que os atendimentos na nossa clínica de psicologia, eles são gratuitos. Então, não... Nos procure, né? Você é aluno, você é professor, você é colaborador, você é comunidade externa, que precisa de ajuda. Você não está só. A Uninorte está aqui pra lhe apoiar. Atualmente, a Uninorte conta com 87 cursos. A instituição divide-se em 10 unidades acadêmicas localizadas no centro da cidade, uma unidade no Manaus Plaza Shopping e uma na zona norte de Manaus. Eita que hoje o programa esteve recheado de boas iniciativas e amou ao próximo. Pena que o Amigos da Amazônia chegou ao fim. Neste episódio, você conheceu empresas que possuem iniciativas voltadas à campanha Setembro Amarelo. Quer rever este e outros episódios da Amigos da Amazônia? Basta ir lá no canal da Amazonsat no YouTube. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço e até a próxima! Amigos da Amazônia!